Pra você que tá procurando uma forma de recuperar sua conta do Spotify, ou até mesmo tá entrando na sua conta do Spotify sem precisar da senha, neste vídeo eu vou tá te explicando uma maneira de como fazer isso. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreve pra dessa forma você tá recebendo mais dicas como essa aqui. Também não se esqueça de deixar um like aí no vídeo pra poder ajudar na divulgação deste vídeo e do canal. E o meu nome é Jonas e você está no canal de testes. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tá entrando no aplicativo do Spotify, então eu vou abrir o meu aqui. Bom, com o aplicativo do Spotify aberto, a gente vai vir nessa opção aqui, entrar. Agora que em vez da gente tá colocando um e-mail ou nome de usuário, a gente vai clicar aqui embaixo, entrar sem senha. Vamos tá informando pra ele um e-mail ou nome de usuário, pra dessa forma ele tá enviando um e-mail com um link pra gente poder tá entrando na nossa conta sem precisar da senha. Então eu vou tá colocando meu e-mail agora aqui, ou nome de usuário. Agora que eu já coloquei meu nome de usuário, eu vou tá clicando em enviar link. Agora que em verifique seu e-mail, ele dá um link aqui embaixo pra gente abrir o aplicativo de e-mail, então a gente vai clicar aqui. Agora aqui no meu e-mail, eu já recebi o e-mail do Spotify, então eu vou tá abrindo o e-mail. Daí agora que ele te dá uma mensagem, olá de novo, toque no botão abaixo no seu dispositivo móvel, para terminar de entrar na sua conta. Então vamos clicar aqui em entrar no Spotify, vai aguardar ele abrir. Agora aqui ele vai te dar uma mensagem de bem-vindos de volta, e diz assim, você pode voltar a ouvir as suas músicas, ou então tá configurando uma nova senha pra sua conta. Caso você tenha esquecido a sua senha do Spotify, você pode tá criando uma nova, basta você clicar aqui em criar uma nova. Daí agora aqui basta você criar uma nova senha pra sua conta do Spotify, eu vou tá criando uma nova aqui. Agora que eu já criei a nova senha da minha conta do Spotify, eu vou tá clicando em salvar. E pronto, é dessa maneira que você vai tá entrando na sua conta do Spotify, sem precisar da senha. Ou até mesmo você que esqueceu a sua senha do Spotify, e precisa tá trocando sua senha pela uma nova. Bom, mas esse aí era o vídeo que eu queria trazer aqui pra vocês. Se ficou mais alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem tá deixando um comentário neste vídeo que eu vou tá tirando as suas dúvidas. E se você ainda não é inscrito, que ainda é no canal, se inscreva pra dessa forma você tá recebendo mais dicas como essa aqui. Também não se esqueça de deixar um like aí no vídeo pra poder ajudar na divulgação deste vídeo e do canal. E de também tá me seguindo nas redes sociais, os links vão tá na descrição do vídeo. Até meu próximo vídeo e falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho